E aí, alunos da terceira série, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? I'm here to invite you to our next class, aqui de novo convidando vocês para a nossa próxima aula. O título está aí aparecendo para vocês lá embaixo, The UN and Human Rights. Vamos continuar falando sobre a United Nations e agora juntar um pouquinho com Human Rights, que são os direitos humanos. Vamos também dar uma revisadinha aí em como InforInformation, fazer uma inferência aí de informações de um texto. And of course there will be a video about it too. Vai ter um videozinho lá para vocês. So, see you there, next class. Bye, bye.